Oi gente, meu nome é José Miguel e hoje eu vou entrar na nossa escolha mais importante aqui de casa Primeiro temos a casinha do Tete, do nosso cachorro, que é muito importante E também a gente tem o meu estante antigamente, não sei por que que tá aqui E pro outro, cinta de cabelo rosa e de azul Não sei por que que eles tão fazendo aqui agora Então, a gente vai mostrar a casinha de olho aqui pra galera E é isso então, eu acho que é só isso Ah não, tem mais coisa de importante aqui pra ver Primeiro temos qualquer uma geladeira, né? Olha aqui mosquito Agora temos claramente a coleira do Tete E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês é algo mais importante Mais importante que você nunca deve jogar fora, muito fora Claramente é o lixo Você nunca pode jogar fora Porque ele, se tiver alguma coisa nocenta Você pode jogar lá dentro Aí, então é isso Tchau